Sistema de Gerenciamento de Informações Hidrométricas O Sistema de Gerenciamento de Informações Hidrométricas SGIH é um software criado em 2012 e modernizado em 2020, desenvolvido para dar suporte às atividades de campo e escritório na operação da Rede Hidrometeorológica Nacional, realizada pelo Serviço Geológico do Brasil. Com o software, é feito o gerenciamento de várias informações, tais como cadastro de bacias hidrográficas, cadastro de estações e pagamento de observadores, além de possibilitar a geração de diversos tipos de relatórios de campo. A nova plataforma SGIH irá gerar aproximadamente 13 mil relatórios de campo por ano, relativos ao monitoramento de 3.260 estações hidrométricas, que são distribuídas em 164 roteiros em todo o território nacional. Esses roteiros serão operados por 83 equipes de campo e 47 técnicos de escritório. Os relatórios gerados em campo podem ser acessados de forma mais rápida e simples e, em períodos de eventos extremos, essas informações serão disponibilizadas em tempo real para as unidades regionais. A grande vantagem desse novo SGIH, que agora está sendo concebido na versão web, que vai trabalhar, inclusive, em conjunto com formulários eletrônicos de campo, é justamente a nova concepção do banco de dados, que agora é unificada. Então, diferentemente da versão anterior, do sistema, que era totalmente offline, os usuários vão poder se manter conectados simultaneamente no sistema, dentro das várias unidades regionais da CPRM. E, uma vez conectados no SGIH, eles vão poder fazer várias atividades, como, por exemplo, alterações, exclusões, inclusões, ou até mesmo apenas a visualização das informações das atividades de análise preliminada em relatórios de campo. Nós já estamos aqui no campo, trabalhando com o novo sistema, e o que eu posso dizer é que, como a organização do SGIH, ele trouxe bastante praticidade para nós, técnicos de campo. Os relatórios agora são feitos diretamente no campo, através de um aplicativo instalado no tablet. Eles estão mais objetivos, não tive nenhuma dificuldade em preenchê-los, e posso dizer que a gente não leva mais de 5 minutos do nosso tempo de campo para preencher esses relatórios. Um dos grandes benefícios da modernização do SGIH é que toda aquela etapa maçante, de renomeação de arquivos, renomeação de fotos, que já trabalhou com o SGIH antigo sabe, ela foi toda automatizada. E, por segundo, diminuiu bastante o nosso tempo no escritório, exatamente para a gente estar fazendo esses relatórios direto no campo. Posso dizer até que é um terceiro benefício, que é a qualidade do dado em si, já que a gente está preenchendo esses relatórios direto no campo, é um dado com maior qualidade. A partir de agora, você tem em suas mãos o acesso ao SGIH para realizar medições em tempo real. Caso tenha alguma dúvida, acesse os tutoriais na aba sobre desse sistema. Música